Turma, a receita vencedora desta sexta-feira. Rufem os tambores. Olha aí pelos ingredientes qual é a opinião de vocês. Pô, eu que não manjo muito de cozinha, já sei a que venceu. Sim, é o estrogonofe. Amores, vocês sabem que aqui em casa o Olho sempre dá um jeito de inventar um negocinho geneticamente modificado, né? Então, o nosso estrogonofe tem whisky. Eita maravilha! Receita escolhida por vocês, que vai ser executada pelo chefe Lelê. Tá animado, tá bem-humorado, tá feliz. Você me deixou super bem-humorado. Tá bonito com essa luz aqui, ó. Tá bonito com essa luz. É você e a luz. Ela funciona pra isso, amor. Hoje você tá fofíssima, parabéns. Tem mala pra fazer, ficou tranquila dia de mala. Vamos lá, vamos fazer esse estrogonofe que é o campeão! Olha o carinho, amor. Eu queria que você tivesse esse carinho comigo também. Esse carinho é plantado, né? Não é de graça, assim. Morde um guardanapo pra você ficar mais calminho, ó. Morde um guardanapinho. Aqui tem coragem. É o seguinte, amores. Vocês escolheram, vocês terão. Tal do estrogonofe, só que aqui é feito com whisky, certo? Yes! E aí eu queria que você se inscrevesse no canal, porque afinal de contas, a gente já tá rumo a 600 mil inscritos. Toda sexta-feira a gente faz esse vídeo de receitas. É um pouco tenso, é um pouco... Amor, 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 carinho. Às vezes tem amor, às vezes tem falas, às vezes tem brigas, às vezes tem guerras, às vezes é assim, que nem na tua casa, igualzinho. E aí... Vou tomar um gole só pra dar uma amada. E aí, gente, nas quartas-feiras tem o vídeo que eu faço em casa, de acordo com a vida, né? Com as coisas que estão rolando. Você vai tomar mesmo? Não. Tá bom. Eu ia, né? Mas não vou. Muito bem. Panela vazia, fogo ligado, esse momento da delicadeza que ele gosta que eu mostre. É, Noel, ele é? É isso aí. Um pouquinho de azeite aqui, ó. Vou mostrar aqui ao The House, porque tem esse fogão lá. Todas coisas maravilhosas pra sua cozinha. Um giro doio. Vamos primeiro dar uma selada na carne. Ah, vocês já viram que a carne não é como o do estrogonofe, né? Ele cortou como picadinho. É, a gente pegou os bifinhos de filhado. Salão de estrogonofe e transformou em picadinho. Transformou em picadinho, porque eu acho que vai ficar mais gostoso. É o estrogonofe também com a cara diferente. Uma cara de picadinho. Temperatura ambiente da carne, não pode ser gelada. Ah, dicas. Tá aí, você tá com a carne, coitadinhas. Põe também. Estrogonofe tem várias formas de fazer, né? Mas assim, estrogonofe com a carne picadinha assim, mais incomum. O estrogonofe normalmente é a carne meio comprida. Na boca eu gosto da carne mais picadinha, entendeu? É, mas fica mais delicado mesmo. Ela vai diminuir um pouquinho de tamanho, né? O que você vai fazer agora? Só selar. Vou selar a carne, vou tirar e aí nós vamos refogar a cebola nessa panela aqui. Receita campeã. Jeito lelezinho de fazer um estrogonofe pra vocês, hein? Ah, deixa eu já aproveitar enquanto ele tá lá. Deixa eu falar da batata palha. A batata palha, claro, que todo estrogonofe tem, a gente tem essa aqui, já tinha na dispensa pronta. Mas o ideal é você fazer a sua batata palha e a gente tem um vídeo de batata palha, que é a batata palha do xalana imperdível. Alta, coloca a batata palha do xalana aqui, ó, dá um up aqui pras pessoas, porque é uma forma fácil e deliciosa e fica realmente incrível. Eu queria fazer a batata palha do xalana, mas o chefe... Não, mas já não tem feito a batata palha do xalana? Já, mas eu queria fazer aqui com esse prato pra gente comer, ué. A gente faz outro dia. Mas aí o chefe resolveu adiantar o processo e ter lá essa batata palha prontinha que a gente compra no mercado. Não vai sacanear meu prato, hein, meu? Não vai sacanear meu estrogonofe. Não, tá meio bonzo. Manja bonzo da tua época? Será que existe ainda? Sacaneando, né? A minha estrogonofe. Sacanei isso, ó, farofa. Alta, mostra o bonzo aí pra ver se não tá igual. Bota aqui, pum, estrogonofe, ó, estrogonofe do Lelê, que é gostoso, ó, tá com uma cara boa. É mais delicado do que os estrogonofe que você vai... Tem um estrogonofe que eles fazem, que é uns cubos assim, bem grandões, também não gosto, que você fica mastigando, sabe? Também. Não gosto, também não. Estamos dando uma dourada na carne aqui e a ideia é o seguinte, o sal e a pimenta nós vamos colocar no final, porque a gente acerta tudo de uma vez. Então aqui nós vamos fazer isso sem sal e sem pimenta, tá vendo? Só uma douradinha nela. O sal e a pimenta é uma receita. Cara, eu acho que é uma receita russa, né? Escaputca! Já entrou na moda, já saiu na moda, já voltou de novo, que nem sabe o quê. Ah, comida também tem moda? Porra. É, que nem o PN Alavod, que a gente fez. Pode sempre ir na moda pra mim. Prato anos 80. Ah, sou super oitentono, então. Qual que é o prato da moda, 2021? 2021, ah, tudo vegano, né? Tudo saudável, tudo funcional. Ele tá tipo a panela do milagre. Ele não aguentou, né? Você não aguentou. Olha, ele falou que eu tô chata hoje. Ai, para! Tá de russa lá na panela. A gente tá falando naqueles dias, eu moro. Agora sim, ó. Vou colocar a crostinha fazendo ali, ó. Isso aqui é essa coisa aqui, ó? É isso que a gente precisa. É, agora o lagarinho de cresceu. Vamos. Então vou reservar aqui, ó. Ah, vai tirar da panela. Vai tirar tudo da panela, pra gente poder refogar a cebola aqui. Entendeu, gente? Não pense que o estrogonofe, você vai jogar as coisas aí, vai fazer tudo uma vez. Tem sempre uma coisa mais chiquezinha, mais elaborada. Uma técnicazinha pra ficar gostoso, né? O Alê da Show, o Alê da Show. Olha como ficou a panela. É assim? Era isso que você queria? Diz o que o povo gosta. Agora, o giradolho. Outro? Vamos fazer direito, né? Claro. Afinal de contas, foi a receita que o povo pediu pra gente fazer. Aliás, não dá pra entender como é que a gente tem tanto tempo já fazendo receita, a gente nunca fez um estrogonofe. Era pra esse momento. Olha lá, que barulho, sai agora. Adoro esse barulho. Aqui, ó. Cozinha, pra mim, tem que ter esse som. Essa sonorização alta. Ó. Agora vai soltar tudo aqui, ó. Olha como é que vai ficando a cebola. É, vai dando um tom, né? Tá vendo? Vai soltando tudo esse da panela. E agora? Agora eu pego o alho. Muito bem. Alho na mão. Olha que bonita que fica a cebola, ó. Fica bonita mesmo. Tá vendo? A cebola, ó. Alho. Alho. Gente, esse é o estrogonofe com uísque do chefe Lelezim. Vamos lá. Eu vou colocar um pouco de azeite porque eu não pôs. E quem não tem uísque em casa pode fazer com o quê? Ah, pode fazer com conhaque. Cerveja, pode? Não, acho que não. Então, um uísquinho ou conhaque. Ou uísque ou conhaque, gente. Deste lado, ok? Daquele lado, não. Tem que ser deste lado. Porque se é feito aqui em casa, tem que ter peperontino. Esquece. Não existe... Essa é uma exigência da casa. Não existe receita sem o peperontino aqui, hein? Até o Vitório já tá aprendendo a comer. Tá sentindo. O gostoso do peperontino é que ele é um... Ele é um ardido que passa, né? Um ardido saboroso que você come. No primeiro momento você sente o ardido do peperontino. Depois ele passa e vai embora. E agora? Agora a gente pode entrar com a carne novamente. Ok. Vamos dar essa incorporada aqui, ó. Da cebola, o alho. Chegou a hora? Olha lá, o escão. Ai, que fofinho, ó. Ah, não seja por isso, coração. Vamos lá. Olha o cheiro. Chegou, ó. Não tem problema. Se tiver criança pra comer, tem um suíço. Tem um suíço, tem um suíço. É, o seu álcool evapora, né? Evapora inteiro. Só tava dando sabor, que uma delícia. E a gente terminou de tirar aquele pretinho, ó, como é que tá a panela. Limpinha, gente. O álcool evaporou. E agora? Agora nós vamos colocar três colheres da passata. Agora com esse... Botar a colher. Esse concentrado. Olha lá, gente. Uma. Duas. Três. É um purê, na verdade, né? Um purê. E virar. Tem gente que faz com ketchup, não faz? Nós vamos botar um pouquinho de ketchup também. Ah, tá. Agora, ó, mula inglês. Mais ou menos três colheres de mula inglês. Isso foram três colheres? Não foi nenhuma? Três. Foi três. Nenhuma colher. Tomou mais uma então, vai. Não sei, não sei medida, ó. A medida aqui é aqui, ó. É no coração. Eu adoro mula inglês. É um sabor gostoso. Dá. Só que normalmente não vai mostarda. Eu vou colocar um pouquinho de mostarda. Não vai mostarda? Normalmente não. Já tá com cara de estrogonofe, ó. Ketchup é o zero ou é o normal? Mostra um pouquinho de ketchup, normal. Você acha que precisa do ketchup e daquele purê de tomate? Na receita que eu vi, tem ketchup e purê de tomate. Não, mas eu tô perguntando pra você. Você acha que só quem quiser fazer só com ketchup? Eu acho que sim. O ketchup é temperado, né? Uma outra história aqui, né? O tomate é só o tomate. Eu gosto dessa mostarda em grão, você tá vendo? Essa é de junho, né? É de junho em grão, você tá vendo? Gosto também. Vou pôr duas delas. Dá um sabor bem bom, né? Vai ficar bem saboroso, né? É só sabor. Olha o barulhinho, gente. Tô ficando um pouquinho mais apaixonada durante esse vídeo. Então. Faz aqui um coração, pau e campo. O outro tava quase no bocão, né? O pau e o cão, arrumando no negócio. Você experimenta o tempo inteiro, né? As pessoas comentam isso no vídeo. Não, mas não é normal. Sabe que eu vou pôr um pouco de páprica. Isso, eu tô inventando, ó. Um pouco de páprica picante. Tá bom. Pouco bastante, você botou, mas botou. Tá bom, é maravilhoso. Tô na receita, tá bom. Little bag, eu acho que não é. Ah, garoto. Por isso tem que experimentar. Você viu a importância? Tô achando meio... Agora vamos entrar com cogumelo Paris. Você não acha que ele deveria estar temperado? Vamos lá. Cogumelo Paris. Dri, não gosto de cogumelo. O que você responde pra essas pessoas? Não foi, né, mãe? Também não gosto muito, não. Foi champignon, que é mais fácil. Cogumelinho Paris, ó. Ai, eu acho tão lindo esse momento. Eu amo. Creme de leite. Quem ama? Eu amo. Creme de leite fresh. Põe tudo, põe tudo, põe tudo. Você não pôs muito, né? Porque você, tipo, gosta de fazer uma coisa mais fit, né? Não, eu não gosto muito de pôr muito creme de leite. Pra ficar enjoado, né? Não. Ah, eu tava achando seco. Olha onde tá o molho. Eita, mas é creme de leite fresco, gente. Agora é o momento de a gente regular o sal e a pimenta. Sal. A pimenta a gente colocou o peperontino, mas a gente não assou o suficiente. A pimenta preta, mas é a picância que cada um controla, né? Do jeito que... O que quiser, né? Do jeito que quiser. Vou contar essa história. No reinado de Alexandre, reizinho aqui da cozinha. Não, rei russo. Rei russo, Alexandre. Ele, o sobrenome é estrogonave. Estrogonave, acho que é assim que fala. Estrogonave. E aí a receita virou estrogonave, feito por um chefe francês. Adoro isso. Pra deixar o rei Alexandre feliz. É isso. Olha as bolinhas da mostarda em grão. Essa família estrogonave é de 1500, só que essa receita foi inventada no século XIX. Agora você viu, o Brasil não tinha nem sido descoberto isso? Não, estrogonave não tem nada a ver com a família. Estrogonave é no século XIX. Mas você sabe que eu fui num lugar lá em Moscou, que tinha o melhor estrogonave de lá, né? Eu comi o estrogonave lá. Você achou bom mesmo ou você achou que era quiáquia? Quiáquia era. É muito bom. Chamava café putin. Você sabe o estrogonave que eu adoro aqui em São Paulo? É do Tatini. Procurem, gente. Tem um restaurante chamado Tatini aqui em São Paulo. Eles fazem o estrogonave assim na sua frente, na hora, que é muito gostoso. Você hoje mereceu, hein? Ai, gente, eu vou pro spa essa semana. Ó, olha esse prato. Olha a chiqueira deste prato. Tem que ter um arroz branco, né? Você pode comer com arroz ou sem. Nós vamos comer sem, nós vamos comer com batata palha. Vem aqui. Esse é o original. Eu decidi. O grande arroz branco. Esse é o original. Olha a delicadeza. Olha isso aqui. Tá lindo. Vou até fazer a foto agora. Tá lindo e caprichado. Eu queria falar que eu faço tudo pra você. Não, esse aqui é pra galera. Galera que pediu estrogonave do Lelê com uísque. Detalhe, sem arroz. Não, mas pode pôr arroz. Pode pôr ele do jeito que a galera achar. O pão é gostoso, hein? Com o pãozinho francês, feito na hora, assim. Delicioso. Agora é a hora da verdade. A gente não come mais sentado na mesa? Não, agora a gente come aqui. Mesa aposta, como falou, jogo americano. Não, a gente até vai fazer esse movimento, mas hoje não. Hoje nós estamos aqui, ó. Vai lá. Vai lá, quero saber. Quero saber. Tá bom? Tá bom é de matar, hein? O cara fez uísque. Póprico. Tá o quê? Tá picante, não tá? Tá delicioso. A gente colocou bastante peperontino e bastante pimenta do reino, hein? Tá delicioso, de verdade. Deixa eu ver. Pode fazer que vocês vão amar essa receita. O sabor do uísque vem. O sabor... Da páprica. Da páprica tá aqui. A picância tá no ponto certo. E a mostarda também foi boa, não foi? A mostarda. Tá tudo delicioso, ó. A mistura de sabores, incrível. Pra ficar mais incrível, tinha que ser com a batata palha feita em casa. Que você vai ver a receita agora. Vou botar mais cogumelo no meu, que eu adoro. Tá incrível. Meu beijo, faz aí que você vai amar, ó. Receita de rei pra vocês, tá? Gente, vocês acham que eu gostei do estrogonofe? Tava incrível.